Estes são eventos mensais, visam praticamente promover a troca de experiências, que é isso que pretendíamos tanto com o Vasco como com o Ivo. Basicamente, como o Heller disse, é percebermos o potencial das redes sociais não só na nossa vida pessoal e do ponto de vista informal, como também do ponto de vista empresarial e como é que podemos captar mais clientes e a importância que elas têm no nosso negócio. Penso que foi bastante positivo, o feedback tem sido excelente, os oradores foram excelentes e, portanto, é para continuar para a próxima, mas temos mais um.